Pinguim, queres ir daqui a pouco? Estou só a acabar aqui uma quest da Europa e vou já. Também estou na Crucible. Também tenho ainda uns quantos bounties para fazer de Strikes e Gambit. Já acabei os de Crucible. Também tenho Gambit para fazer por isso. Os de Gambit para completar 8 bounties é só Powerful, não é? Sim. Mas também até 1250 Powerful e Pinnacle é fazer tudo. Pois. Caralho, estes gajos de Ace of Spades andam aí a bombar nas horas. É, que andam mesmo. Não, Ace of Spades parece que não existe. Ainda não a testei, mas. Deve ser bom visto que agora há tanta gente a usar aquilo. Ela passou a 140. Eu acho que todas as exóticas passam, não? O nível de luz máxima. Houve uma que não passou. Hum. Qual é? A outra foi também, a outra Solar. Me falaram. Me falaram que todos os canhões de mão estão muito roubados no PVP. Consegui usar os mods bons. Mas se não é para dizer que está uma merda. Se o gajo conta, limpou-me quase meia vida. Partilha a tela aí para a gente assistir. Estou aqui no Crijol? Tu? Eu sei. Não me lembro. Partilhava a tela. Hum. Já não me lembro como é que se faz isso. Querem ir lá ou sem cá, pois? Pá. Só terminar aqui este cruce e vou. Sem cá eu acho que não consigo fazer não. Com a luz que eu estou. Mas vou tentar. Pá. Pá. Quem é que precisa? Pá. 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 Tem umas partidas de Crijol. Desculpa aí. Tem umas partidas de Crijol. Mandei tu um pedido. Falei? Falei? Falei. Falei. Falei tu. Falei tu. É, 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 é. Eu já acertei. Não, tem umas partidas de Crijol que eu não dou bala nenhuma, mas tem outras que eu dou aula. Tá? Não sei, por que. Tá muito aleatório o matchmaking no game. Não sei. Ah. Às vezes eu pego uns malucos muito ruim, outras vezes eu pego uns cara... Já tem as missões. Às vezes acerto tiros, outras vezes não. como bom é aquela nova atividade da season para formar power é tipo se precisar tem que ter o nível 3 não é já dela para começar a pegar power se precisar de um slot específico tipo heavy ou energy ou lá uma peça de armadura acho que dá para selecionar e aí neste momento posso receber gauntlet, slag e helmet o que o gajo diz powerful reward zero de dois eu acho que isso quer dizer que eu já tenho já pegou mas se tu tiver o nível 3 da isca com o nível 3 começas a ter 4 por semana sim precisas do com aquelas cenas de data não sei quantas é melhor quando tu equipar isso que eu te ponho aquelas paradas verdes vou lá ver quanto é que eu tenho 5 aí tipo no mesmo slot onde metes armas e não sei o que também há um que podes meter para farmar essas coisas verdes ah é eu agora tenho 3 charges sequeira vou gastar uma delas para isso se tivesse havia maneira de dar dupe a essas charges primeiro tenho que ir a torre pescar mais bounties de gambio é pá, estou mesmo novo com a sniper ah é é já agora fizeram com que se farmados estragos da via centro mais chance de cará power fall guia não era sim mas é o não vale a pena o tempo aquilo demora não uma das melhores maneiras que tens a ir farmar para comp também. A sério? Sim, o tranks. Com dá dá powerfulls. Cada vez que sobes os de rank é powerful. Ah lá. O problema é subir de rank. Até 3 mil pontos sobes os de rank. Há uma altura ainda é fácil. Ou seja, para completar powerfulls se eu preciso. Se calhar é o que eu vou fazer quando já não tiver mais opções. Droga. Eh, parece muito bom assim. Incrível que eu acho que os bounties mais chatos são os do os do Banshee. Fazem-se sendo as contas. Compras e vais fazem-me cantar do outro lado. É baixo pra dentro. Os gajos quando me dizem algo tipo que eu liberei de snipers eu não gosto de usar snipers. A única sniper que eu tenho comigo neste momento. Já nem a tenho aqui. Que filha da puta, meu! Foda-se! Como é que ele atravessa duas barreiras de titãs e mata dois gajos, meu? Eu estou pronto. Eu tenho o Beto se quiseres dar a Jain. Sim, sim. Agora neste momento é para Nightfall, hein? Sim. Então este, o Crucible está quase a acabar. Ah, esse é o 262. Sei que queres ver. Ah! Ah pá, este o Crucible está todo mamado, meu. Ainda está lagando? Ah, já. Então, o gajo mata-me. Eu disparei, acertei-lhe na cabeça. Matou-me. E eu, foda-se, até a vida dele não desceu. É um cheater do caralho, já iam a pensar, né? Ele recua, ao fim de eu morrer, e depois deixou a vida e ficou surto. Oh! Como é que um gajo já deve acertar uma merda de sniper? Os snipers já estão fodidas. Ainda ao lagar, não é fácil. Ok. Já vou dar joinha. O chame aqui para as cenas. Uhum. Uhum. Eu sou o que te chame. Uhum. Overload e barreira. Portanto, ball e triângue. Overload e barreira. Ball e triângue. Caralho, eu estou com as minhas gargalas. Agora equipas nas luvas. Esqueço-te. Ai, que chute que fizes. Ah, tu vais levar bola e eu vi que tu és o triângue. Sim, vou levar, não é? Vou levar, vai para o triângue. Vou levar, vai para o triângue. Vou levar, vai para a fama. O que é que eu estou pronto? Opa, é assim? Qualquer coisa podes mudar que isto não tranca Sim, é pois, eu só não tenho a escolada a seguir, né? 1229, só me falta um nível Isso depois da raid já não deve fazer diferença de nível, deves dar o mesmo tempo de fase A defensa ainda não faz diferença, é só chegares mesmo a 1230 para poderes entrar Ah, os ganhos não deixam entrar se eu tiver Não, não, não Ah, bom É requisito Está, está fixe, estou bem-me a ver 1214, como é que eu chego a 1230 até à manhã? Vais por causa dos spin apples Corre Os spin apples é o que sobe mais Se achares mesmo, precisas de dormir? Pai, é assim, tens a tarde e a noite de hoje e depois ainda tens a manhã Para que comer, porra? E aí é assim que subir 16 níveis? Pai, é assim Talvez Tu jogares aí com os três characters Pois, o problema é esse, é que eu só jogo com um character E acho que a esta altura, se eu começar a jogar com as outras ainda tenho a campanha toda para fazer Que é uma grande ceca Imagina, tu quando soves Por exemplo Apanhas dois pinnacles Apanhas duas peças mais fortes Vais fazer atividades Para que as outras peças subam para perto delas E depois é que fazes mais dois Neste momento a minha com meia hora de luz é 1212 É a minha sequedora Gosta tudo em 1208 Coisa assim do género Oh, uma exótica Antes já deve ter aumentado Nunca Você é sempre a power for drop 1208 para 1211 Nice Eu tenho ainda PTSD com este strike Eu acho que todas as três vezes que eu fiz este strike A minha time abandonou-me Fiquei sozinho Principalmente no boss Isso é f*** É que tipo morríamos uma vez do boss Os gays deixavam-me sozinho Tipo, vazavam Ele ficava ali sozinho à espera que alguém se juntasse Na primeira semana É um bocado manhoso Havia muita gente assim Havia muita gente assim Outro Outro Tá Outro 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 Uh, mas não existe Tanto percebida e ainda não sei opa eu tenho que ir trabalhar de noite por isso não sei está a melter do vosso está mal que eu tenho que ver o que é a gravação disto tens que ver o que é não? ah é a gravação não não estou neste momento a fazer teste desliguei o server a ver se o bitrate chega ou não eeeeeee estou-me atras de pilar estou a jogar mesmo à pata vocês estão ok o que é? a anti-barreira queria tirar uma uma SMG mas não é possível e aí está e aí estou cultivando eu nem sei como é que eu meto a puta do plugin do stream é só é só por isso é que eu criei o mario mesmo hoje é sexta-feira é lá capaz de aparecer aí o resto de nós pagamos por isso e aí e aí e aí e aí tem um overload cuidado que esse costuma cair lá para baixo e vocês sabem como matar a galinha rápido? a galinha vex humm e aí e aí eu sempre demoro muito para matar essa porra dessa galinha e aí é e aí eu 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 Vamos lá. Vamos lá. Já, eu já encontrei o gajo tipo a nível 130. Ah, existe. Existe esse. Existe esse. Será que o gajo gastou a boa da git para dar level 1? Não. Guardou bounties e depois havia aí um bug das bounties que contava uma boa experiência. As repeat e botes. É. É. Vai ser menos. Peace out. O que é isso? Ok Quando é que isto fica nos 0.6? Hum? Quando é que isto vai para os 0.6? Acho que são 20 minutos Ah não Ok É um multiplicador É isso que estás a falar, não é? Sim Não sei Falando mutado, porra Vocês estão jogando o que? 1250? Não, 20 E 80? 1220 Ah, e 20, tá Toreiinho 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 Pera 1959 Jovem Um Vamos lá. Ah, eu moro com os arquitetos. Ah, está bom atrás de mim, eu não vi. Ah, eu moro com os arquitetos. Ah, eu moro com os arquitetos. Estou constantemente a receber energizais de radial orient Leite! Leite! Leitinho desvegue Não matas ao vosso Mas ainda não está na ultima fase Eu não Só que já estava a ver a vida dele tão curta Também temos que matar o canito, né? Sim Já foi, acho eu Não, não, ainda não é a ultima fase, ainda está tudo vivo Agora é que é a ultima mas vão aparecer eles os dois e mais dois champions Matem os champignons primeiro Tchau 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 Grande mel Falta o outro, não é? Falta o outro Onde é que está o outro? Está aí dentro? Aqui está a Hydra Não, eu estava a falar, o outro champion já morreu 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 Não, não é? Não, não Não, não Não era o outro Espera aí O outro champion, por que é que o boss está? Está uma waiver ali ao fundo, não vejo a spawner Au, au Só tem que entrar o texto Está ali no meio do outro champion É mesmo parecia que faltava o outro Ah Queira Não dá jeito é que o cabrão meteu o escudo no meio do boss. Ah se tem. Ah morro, podem matá-lo. Prime Zorro, torre! Ok. Mas vais já acabar hein Vico? Estamos no fim da outra vez, foi mesmo no início. Também uma brincadeira. Next! Next! É, passei dois! Vou à torre, depois tenho crucible e... Hummm... E Gambit para fora. Exclusivo acho que já acabei tudo mesmo do combo titulo. Acho que o combo também deixo para o lado. Só por ser. Mas não é wind, é só rounds. Sim, é fundas. Vocês já confirmaram o número de telefone de vocês? Isso é só para as contas free to play. Ah ok. Hummm... A fazer contas novas e entrar. Olha! É um bom sistema no ZR. Sim, é um bom sistema. Eu vi hoje também. Eu até achei... É, decente. Mas não sabia que era só para as contas free to play. Mas não sabia que era só para as contas free, não? É, contas novas... Hummm... Depois viste que agora já não dá para comprar o jogo. Ah, compras a expansão. Eu gosto que comprei o passo anual na altura quando ele assistia e os gajos não me deram nada quando me tornaram gratis. Não me recompensaram por eu ter pago aquilo. F***. Ó Fá, como acho que eu já meti... Acho que já meti aqui para aí 200 paus. Sim, a gente já deve estar nos 200 paus. Ah, teve jogo que eu nem jogo hoje em dia mais, porque eu já coloquei 600 euros já, p***. E nem jogo mais. Se não, acho que o jogo onde eu meto assim tanto dinheiro eu ainda jogo hoje. Hummm, sei lá. Eu tenho que parar de jogar videogame, senão eu vou... Não ia acabar nisso. Eu jogava muito... Gwent. Quando saiu. Gwent? Sim, eu era muito bom no Gwent. Sim. Era muito bom, daí parei de jogar. Quando lançaram. Eu jogava na beta. Já, tudo o que é jogos de cartas é para matar, meu. Sim, cara. Eu tenho que ir fazer Netfall mais uma vez de gás. Para parar de jogar. Então... Vocês conseguiram fazer 100k? Sim, sim. Caralho. É fácil este. Esta semana foi isso. A semana passada era mais chave para já, porque não tínhamos power tão alto e... E a própria... A própria... A própria... A própria... Nightfall obrigava-te a jogar num nível mais alto, porque tinha menos mobs para farmar pontos. Pinguis, tu não precisas de voltar lá. Eu, pelo menos, fiquei com 67% completado. Ah, eu acabei essas duas ao mesmo tempo, acho. Ah, então já lá estou a ver. Preciso lá voltar para fazer os bounties do Zavala. Preciso ainda acabar 6. Eu tenho aqui mais... Mais... Boa... Já fizeste os strikes e tudo? Já. Ah, então não fizeste as bounties? Esqueceste de comprar as bounties? Por exemplo... Matar com granadas. Matar com uma granada que é uma parede é um bocadinho difícil. Portanto, falta muito. Depois, um tem que matar... Tem que matar... Tem que matar... Tem que matar... 125... Tem que matar 125 gajos ainda com arc damage. Outro que ainda tem que matar também tipo... 40... Não, 40 não. 40 é muito pouco. Vai tipo... 50 ou 60 gajos com... Sol. Matar gajos com auto rifle. Matar gajos com void. E dar dois finishers. Conclusão. Tem que matar quase quase nada. Tem que matar quase quase nada. É... Ya. Basicamente. Ok. Hum... Eu vou lá fazer. Se quiseres. E também podes vir comigo. Ya, ya. Eu vou levar uma auto rifle ou assim de jeito. Ok... Hum... O Leandro. A fazer com a gente. É. Hum... É sim, se calhar. Ou é. 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 É só... Não. É só... É essa ideia que eu tenho. Eu acho que nós os três que não... Que nos chafamos para fazer o cheiro do ponto. Hum... Mas o Leandro está a miúto agora. Não sei. Saiu. Hum... Hum... Opa... O tanto falta o Zé Pinguinho ainda. Para além aqui. Ah, sem ser os bounties. Sim, sim, sim. Para além do... Então, olha. Enquanto o Leandro... E os bounties do Banshee. Enquanto o Leandro não vem. Vamos... Vamos Gambit, se quiser. Olha, siga-se. Tu não precisas de Viper não e Victor? Não. Não. E dispensas Gambit, não? Hum... Gambit... Tu não me faz. Hã? Tu não me faz. Quando for em Gambit, chama-me. Vamos agora. Ah, chama-me. Não é? Eu percebi aqui um agora após... Onde é que fala? Não, não. O Leandro não está aí... Por isso íamos não botar aqui parada à espera dele. Hum... Hum... Fica super. Hum... Hum... Ok. Vamos Keepели. Hum... Hum... Ok. Tem que ir mais. Se não tentares, não consegue. Eu vou tentar, vou ficar a jogar hoje. O problema é que isto não é bem o tempo que eu jogo. Se fosse por tempo, eu até amanhã conseguia, nem ficasse a jogar até as não sei quantas da manhã hoje. É a quantidade de atividades que eu tenho ainda para fazer que me deem coisas. Já não sou assim tantas. Tens que tentar maximizar como eu te disse. Fases duas ou três. Fases duas. Vais fazer atividades para descerem azuis e roxos normais para equilibrar a conta. Estás a ver? Ou já estás a fazer mais dois. Sobe-te ali a coisa. Vais ter que fazer assim, de outra maneira. Que é a maneira mais correta para se visitar a hora. Lembra que quando fica faltando só um item para você aproveitar a luz, pega no passe de temporada. Leandro, eu não precisava de fazer o shamelbunt? Não, não estava. Por quê? Ah, pensei que precisavas. Ah não, eu preciso sim, mas... É que eu estou estudando agora. Ah, ok. Não estás a jogar. É. Eu só ia se tivesse faltando alguém para completar aí para vocês. Se calhar... Se calhar eu vou voltar... Eu vou voltar muito rapidamente para a tower buscar mais um... Mais um... Coisa de Gambit e volto para a partida. Porque eu preciso de quatro, aí só tenho três. Então um EPI Gambit. Sim, 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 sim. Eu não devo demorar muito. De ir para lá. Já estava a tua raiva. Já estava a tua raiva. Preciso da tua raiva para fazer baques. Eu vou usar esta arma. Vocês usam o Bray Tech? Ahn... Está no... Cofre arrumado. Hum... Acho que não presta. Basicamente. Hap e Bray Tech. Está ligado? Eu usava por causa dos ovos. Sim. Não... 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 Eu uso muito para abrir meus contratos. Que volta. Isso... Explan a cruz. Só enviar cinco blocos, sendo uma equipe. Isso é extremamente fácil. Vou com um para abaixo. Ah... Ah... e aí o 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 LIMPTASA PASA ACHO Ok, vi que já cheguei em 1230, let's go Let's fucking go Já posso ir dormir? Não, então, agora falta um dos outros dois character É, eu só vou com um arloque Não, ainda vou fazer com... Quero ir com... Com o arloque Mas já posso Vixe, é verdade, tem isso né, eu vou com arloque também agora Será que todo mundo vai com arloque no meu time? Iiii, podemos ir em 12 Warlock É isso... Depois é conversa doado entre equipas, ok O que é que cada um pode levar, ok O titan, o meu titan já está habilitado Há alguns que só têm um character, outros que têm fé É, eu falo sobre o arloque, não é velho? É, time 3 É assim, minha equipa de 6 Warlocks é bom Pois é? É bom? É bom, tudo bem, ninguém mora CGG, então beleza É Wells infinitos Eu acho que ainda tenho a screenshot, lembra-se, tem que fazer aqueles Wells todos A equipe de 6 Caçador que é ruim, não é? Fazer o quê? Já não me lembro Quando fomos a fazer uma raid, pusemos 500.000 Wells Yeah Tenho aqui uma data de screenshots Quanto é uma coisa mais para isso, eu quero saber a minha opção Agora, agora eu vou levar o meu item Tão de reino de estirei Não vou levar o item Mas é um minuto, ok Tão de reino de estirei Tão de reino de estirei Tão de reino de estirei Olha aí os wells infinitos. Ai caralho. Tu foi aonde? Foi no... acho que na Raiva Energy. Ah, iam, iam, iam. Sem senhora. Ah que vale a pena. Eu ainda hoje, tipo, começares a jogar com as duas outras personagens. E dar grande a speed rar na história. Ah pá, tinhas que não dormir, provavelmente. Acho que é mais fácil e os Granda há para compro. Vendo bem agora... Acho que é mais fácil. Não quero... Sempre que passe de rank, ser powerful, não é? Acho que sim. Vai doer. É o bom PC favorito. Ah, não. Cala-te Drifter, estou farto de te ouvir. Neste momento só há um character que interessa, que eu... Não há nada. Eu sei qualquer coisa. O gancho teve a stick? Se calhar tinha, mas acho que não tanto. Já não sei quem é que disse que tinha, mas não era tão acentuado. Não há nada. Ui, eu não vim ter. Venta. Vai! Acabou. Já foi-te. Que caras... Eu pensei que ia matar uma data deles com o melee... No final... Só estamos nós dois. Não está ali. Não está ali. Eu não sei Tá ao pé de mim o gajo Tá ao pé de ti Tá ao pé de mim o gajo Eu não tenho motos, portanto o gajo que vem à vontade Não, tá ao pé de mim Tá de suor Morto Xenar que é muito potente Ah! Invisíveis de porraços Não 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 Vou só ulti aqui Alguém quer ir invadir Não 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 Já depositei Acabou Acabou Que Vamos lá Vamos lá dar uma volta Oh Oh Tinha que ser este Pá, como é que eu falho tantos teus de cima? Ultimamente anda a ser... Ultimamente anda a ser... Eu detesto este posto. É outra vez o olho, meu, foda-me. É. Tá sempre a aparecer, meu. Aí o gajo vem do lado direito. Não sei o nome daquela merda. Morre, cabrão. Família, estou saindo aqui, vou lavar a luz. Quando eu voltar eu ajudo vocês, o pinguim, a subir a luz aí. Já voltei. Já. Alguém aqui por bom em pvp. É. É. Acho que estás com azar isto. Quem está aqui. Não sei o que é menor que eu a pvp. Isso tem que ser lá. Os pvp-sharpas. Mas, opá, mas acho que também para subir o ranking não sei o que, não é preciso... Seres grande do... Vend God Gamer. Oi, oi, oi. O que és que está aqui no meio? O que eu vou matar? Tchau, meu mãe. Tchau, vamos. Que apeteste este... Bosse com uma paixão que nem um. Eu sou de... Eu sou o Trey Ritual. Tira, tira isso! Mata, 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 mata! Tira, tira o Reg! Começa-me a atacar! Tira! Agora é só a minha invasão! Por que não me fiz um caralho, traí-os! Vamos lá ver o que eu recebi. Olha, 1210! Uma coisa azul que me subiu de power! Yeah! Era isso que eu me referia. Estou em 1217! Onde o artifact está a me dar 6! Estou a mais 13! Bora lá! Speedrun! Let's go! O artifact já não está a dar mais 11! O que? Isso é o quê? Isso é tipo com XP, não é? Sim! É fazer bounty, sim! Talvez também posso tentar farmar isso! Mas o artifact não conta para a raid! O artifact não conta para a raid? Não! Até tu é 1111! Que caralho! Algum diz que eu só vou conseguir tentar dar o World's First à nova Volta de Class? I mean, só no caso de eu até a melhor não conseguir 1230, tem alguém que me pode substituir, não tem? Acho que sim! Temos dois backups aqui! Ah pá, eu vou tentar o meu melhor! Amanhã logo se vê! Quantos boxes é que eu acabei? Olha, eu acabei 5! Eu estou quase a acabar a maior parte dos meus de camping! Quando falo para tipo umas coisinhas... O mais chave é o de chupas! Só fez 25%! Só puxei mais! Olha! Se que são 15 anos... ... ... ... ... O que? Sim, é powerful. O que? Sim, sim. O GNL exótico se fizeres bem pago. Ah... O que? Sim, sim. O GNL exótico se fizeres bem pago. 230, let's go. Energy Weapon, faltava-me. Acho eu. Nice. Ok, eu já tenho acesso à armadura toda. Ah, já consigo meter a... Ah, já. 1230, tudo. Tá, tá. Sim, tá nice. Eu guardei o... Guardei aqui os... Do Season Pass, as peças de armadura. Agora já movei a 1230, assim já fico todo 1230. No mínimo. Garanto. Faltávamos braços. Nice. 1230, seis oitavos. 1230, seis oitavos. Tens um sério grind para fazer. Não me digas. Vês e vês já piores do que eu. Filho, ao menos sempre têm algo para fazer. Sempre como faz. Deixar agora que não tem nada para fazer. Tenho... Tem... Tem boas horas aí de gaming, por favor. No mínimo. É um... Já um. Também tenho 10. Faz o quê? Dez é um... Não. É aquele capitão. É um... É o capitão. Não, acho que é o capitão que manda aquelas bolas nojentas, chatas. Ah, o capitão é isso aqui? Sim. É aqueles... O que é que manda um Falanx? 15. Ah não. Não é um Knight? O Falanx, esquece, o Falanx isso é... Já não consegues mandar, eram 20. Está aqui, está um Falanx a invadir os... Acha que já não nos invadiu os Capitãs? Sim, o Gambit está tudo mudado agora. Isto é uma ganda no estela do Gambit como o Gambit para aí. Eu tenho 15, protege-me. Depois eu tenho 14. Não, mas o que me interessa é esse, fui eu, tenho 15. Ele vem aí! E aí? Ai, terá-lhe meia vida e ele em mim. Mais. Oh não, ciclopses. Spawno-me um Ciclops em cima. Yeah! O que? Tão aqui 2... Oh! Capitão América já é, vai! Estás com 15, filho! Yeah! What? Que aputa de tiro! Que agente chita? Onde é que ele está? Estava na esquerda Eu quero matar os neitos Os gaste estão a desarroubar Eu espalhei-me na neitos, graças Houve filhos também, cara Eu tenho que usar aqui um multisit Estou só aqui a escamar os meus todos Vou dar a dano Ah ok, eles não estão a derreter o boss Talvez Talvez Vou voltar lá para ele Que cormon Mete a Xanon no cu Foda puta Acho que eu vou equipar também O que é que está a ver? Está muro Estava todo lambão É tipo um mode para invadir outra vez Alguém de vocês tinha que ir invadir É boa Ah eu não tenho dano É sim Os gaste deram-lhe meld E o que é que eles estão a derreter E o que é que eles estão a derreter O que eles estão a derreter O que é que eles estão a derreter разгostando A adorante Não é que eles estão a derreter Sim, eu tenho medo Ah não Como é que eles estão a derreter Caralho, o maluco já tá 12,60 velho É É sim, gamer É gamer, né? Ah, olha, este é o segundo Ah, e é o segundo boneco ainda, beleza O Victus é o rei do grande Vocês não sabiam Óbvio, já são muitas seasons a fazer sempre o mesmo O Invictus é o grindmaster E aí, estão fazendo o que? Para eu poder ajudar isso Um gambito Queres ver o gambito? Estou indo, vou pegar o contrato aqui E entro Eu jogo nos três Equipar coisas de power mais baixo não muda aquilo que nós recebemos, pois não? Não, desde que tenhas no inventário Não, desde que tenhas no inventário Não, não precisas estar equipar o que tiver mais alto Ah, acho que vou comprar esta mota, eu quero este pé Qual? A nova da loja? Sim, a do Bright Dust Parece sair do Mad Max Parece sair do Mad Max É, eu gosto da pre-order Bom, eu preciso pôr um emote Parece aquela escopeta, não parece não? Ah, são os robos, uma parada do Wolf Eu estava a pensar o que era escopeta Ah, shotgun ok É, shotgun isso Fiquei, fiquei assim Ai, escopeta, o que é que é escopeta? Não sei porque é que eu estava a pensar em sniper inicialmente O que é granada de merda? Para bales Vamos lá, alguém com arco de ataque Quando acabarem aí me avisa Uhum Eu depois só tenho que fazer mais um palo, eu acho Depois é formar competitivo Então quer dizer que só preciso eu estar com ele no inventário Tá My mate Eu preciso de mais dois Estou aqui Mato 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 Morales Mato Não sei Outra O que é isso? Os jogos de Gambit são a coisa mais unbalanced de sempre. Há sempre alguém a ganhar por bem. Sim. É um bocado. Ah, o gasto aliou fundo. Ok, disse que eu estou levado a dar-me. Até a próxima. Oh Oh, é este que posso atravir Eu ando sempre a partir este cabrão Preciso de matar mais um gajo com esta arma E há só um O que é? 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 Puxou o ulti, puxou o ulti Carga nisso Ok Eeeh 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 Um Warlock Eeeh 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, Leandro. Terminamos agora. Vamos para o órbiter. Entrada em esquadrão desabilitada. Ah, estamos a ir para o órbiter. Ok. Vamos lá. Pronto. Já dá. E aí vais entregar não sei o que, né? Tem que ir até falar com o Drifter. Para o gajo mudar a cola para o guia. Como é o nome dele em inglês? Drifter. Tá. Também tenho que ir. Puxa lá. Ah, eu vou lá. É mais rápido. Mas diz que eu tenho uma missão do Forsaken para fazer na Tangle de Choros. Eu não estou a ver nada. E aí vai dar um eco de vinho aqui nada para fazer no Forsaken. Tanto para ir a ver. Vai. Mas... Eu acho que a blind duel me dá alguma coisa de jeito. O primeiro de chance não me dá powerful. Acho que não. Uma boa maneira... Uma boa maneira de... Iria eu mudar um level up era se os gajos me dessem... Prime and Grams, mas nada tá a dropar isso. Dropa vai pô. Tô capaz de receber dois seguidos e gastar dias sem receber. 1215, ei. Tem uma praguejante agora né, que voltou. Alô novos. Alô novos. Já vi as equipas que fizeram. Evolvente vai abrir uma pequena mudança na equipa 3. Um, dois, três, quatro... Ah, está atualizado. Mas estão seis pessoas então. Não, a mudança de eu dar heat porque não tenho power. Ah, ok. Pronto, acontece. Não pensei que fosse demorar assim tanto tempo. Ai, ai, ai. Isto é o que agora? 1213. Um. Um, um. 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 E esse número? O cara sabe grindar mesmo, né? Eu agora devo ir competitivo para aziar um bocadinho. Então, vamos lá. Também só vou fazer aqui mais um. É para pôr Gambia? Ah, sim. I know time to explain tá boa em PVP, não tá? Tá bom então lá, mas fila. Sim. É isso. Diga lá então. PVP dá a todo tempo. Verdade, se acertares a cabeça. Sim, e se tiveres o gosto então... Maravilha. Tanto faz... Qual das playlists eu escolho, né? Sim, tenho lá o sim. O que é que tu queres? Queres rápido? Queres jogos rápidos? É que tipo um deles... É tipo... Aquele que só se pode ir uma fireteam de uma pessoa, ou o outro que podes ir com outras pessoas. Tá, tu vais mesmo competitivo. Então só pode... é o free to... E forma a Powerful Gear. Vai para o free for all. Freelance. Como é que aquilo se chama. Sim. 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 Ó... Que nome... O time... Ó. O time? Que nome... uma escolpínico é uma escolpínico não estou a dizer estou a tentar ficar a full 150 e está a dois dias está a faltar tipo um único item que está a 12 e 49 tenta pegar no no partido de batalha pô já tentou tá sempre a formar o mesmo level não tá formando a saquei sempre quando fica faltando um outro eu tento buscar lá no é só baixar um pouco o som do que a power é um de power e sim mas é power vai para não não é acho que tipo as lags normalmente fica sempre a power para o fim é o cara foi a primeira coisa que eu consegui a local de 50 é as powerful sodas e depois armas depois eu já tenho umas guardadas também para depois dar infuse para os weapons que a gente vai usar nas raids no caso precisamos mudar o dvp no instrumento é só status aqui e status ali é já está muito batido já dá pessoal já só dá contra essa branca e eu tô a legend essa season pela primeira vez que joguei survival quando a ser e cheguei a rede e eu acho que é fácil que não tens noção nada a ver com o crucible normal é muito fácil eu não sei porque todas é que toda a gente está tudo muito focado no e agora está muito fácil poder contra vocês então é tipo em dois dias fica a legend três mesmo então mentira dois nada foram três o invadir tá e o cara foi de um ano e um ano e um ano que eu 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 Jesus, eu tava tentando o vício! Matei um Tá, voltei O vazio tá comigo, tá com o Leandro, o vazio tá com o Leandro Ah, tá com o escopeta, filha da puta Tá on Tá... aí, racharam Foi mal Boa 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 O que tá é? Ah cara É que a tua primeira da minha equipa, a alterar seu... É mal sinal, é o que eu gostaria de fazer... É que se conseguiras Ter a ligada possível Deixa eu pegar Deixa eu pegar mais 4 que a gente completa Tá, completamos Ah, velho Vamo ao meio, vamo ao meio Caralho, numa... Ah, foi mal, foi mal Ainda deu, ainda deu Só tinhas 9, eram precisos 10 Ah, caralho Mano, só agora que eu percebi É membro novo ou é impressão minha Eu posso, eu posso, eu tenho bomba nova Ah, é, é boa Mas calma, deixa a gente matar o universo Agora chama-se Gabe, só que se que é ti É ROTAR Ahhhh Tá com o louco Ahhhh Tá, foda-se É de um aneurismo No bom nome, houve votação Vocês tem que andar atentos ao discord No discord é que se passa as informações todas Digamos que eu gostava bastante do antigo Eu também gostava mais do antigo, para ser sincero O que é que aconteceu? Houve uma mudança de nome no Clá, é isso? É Gaming Socks PT Ok, uau Eu gosto especialmente do PT no fim Coisa clássica que são atugas, entendem? É É tão, isso é tão atuga Não é por nada, mas é isso é tão atuga, meu Qualquer coisa PT no final É que é mesmo É tipo qualquer coisa O problema é que eu normalmente gozo com as pessoas que metem PT no nome E agora estou num Clã com PT no nome Normalmente os nicknames também são É Zequinha 63, é o 69 PT E depois tem que ter um número E se é bem azeiteiro E se ia ter um número lá também Vou invadir, vou invadir Vês, faltaram os votos Ah, não foi Votar de novo, por favor Não foi falta de informação Nem de tempo Nem de nada Não votaram Não quiseram Não viram Não quiseram ver Eu não vi Não vi a votação Eu não não Discordo, my friends Discordo Por uma 10 killstreak Estes gás jogam tão mal Eu não gosto de viver Ok, eu já terminei o Gambit E vou fazer uma pausazinha e já vou Sim Esse era mal que tinha Alguém me explica o que é que se passa com o jogo Que se perde super do nada Assim é? O que gostava era que alguém me explicasse o que é que aconteceu com o Beyond Light Perdi tipo 30 ou 40 FPS com a nova atualização Caralho Eu estava com Tether No máximo agora estou sem Tether Ontem em PVP foi a mesma coisa Eu estava com o Super No momento que eu alcancei tipo o Super O Super ficou a zeros Desapareceu Perdi o jogo por causa disso Tipo Ok 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 Ok